NMMM Storylane Wargames O jogo se passa nos meus sonhos, onde tenho que impedir anomalias e vencer entidades. Tudo, isso acontece enquanto estou, dormindo e tenho que derrotar-me. A entidade principal, coletar, tentes me salvar, de todos e escapar. Se você gostar, deixe seu like e obrigado, pelos 9k de inscritos. A entidade principal, coletar, tentes me salvar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.